A aula de hoje será sobre globalização. Fique atualizado sobre este tema tão atual, bastante presente em provas como o Enem. A globalização é um processo que começou há muito tempo, mas que se intensificou no final do século XX. Ela se refere ao aumento da interconexão entre países e culturas em todo o mundo, devido à tecnologia, comércio e migração. A globalização teve início com a Era dos Descobrimentos, no século XV, quando as potências europeias começaram a explorar e colonizar outras partes do mundo. Com a Revolução Industrial, no século XIX, o comércio se intensificou e a produção em massa se tornou possível. Na década de 1990, a globalização atingiu novas alturas, com o surgimento da internet e das comunicações globais. Hoje, a globalização traz muitos benefícios, como a facilidade de acesso a produtos e serviços de todo o mundo, bem como uma maior compreensão e tolerância entre culturas diferentes. No entanto, também traz desafios, como a desigualdade econômica e a perda de empregos em países menos desenvolvidos. É importante entender a história da globalização para entender seus impactos atuais. A economia global desempenha um papel fundamental na globalização. Ela permite que países de diferentes partes do mundo sejam interdependentes, com empresas e indústrias se conectando e negociando em uma escala global. A economia global envolve a troca de bens e serviços, investimentos, finanças e tecnologia em escala mundial. Por meio da economia global, os países podem se especializar na produção de bens e serviços, nos quais têm vantagens comparativas, o que leva a um aumento da produtividade e da eficiência. Além disso, a economia global facilita a transferência de conhecimento e tecnologia, o que pode impulsionar o crescimento econômico em todo o mundo. No entanto, a economia global também pode ter efeitos negativos, como a desigualdade econômica entre países e a exploração dos trabalhadores. A globalização econômica pode levar a um aumento da competição entre as empresas, o que pode resultar em salários mais baixos e condição de trabalho precárias para os trabalhadores. Portanto, é importante considerar os pós e contras da economia global e que as políticas dos países envolvidos procurem soluções que possam garantir que ela seja justa e equitativa para todos os países e pessoas envolvidas. A globalização tem um impacto significativo na cultura local. Isso acontece porque a globalização traz novas ideias, hábitos e produtos culturais de outros países e culturas. Isso pode ajudar a diversificar a cultura local, permitindo que as pessoas experimentem e aprendam sobre novas tradições e costumes. Por outro lado, a globalização também pode prejudicar a diversidade cultural, uma vez que as culturas locais podem ser subjugadas pelas culturas dominantes. Isso pode levar à perda de tradições e costumes locais, resultando na homogeneização da cultura global. Um exemplo disso é o impacto da cultura americana na cultura global. A música, a moda e os filmes americanos são amplamente consumidos em todo o mundo. Muitas vezes, a custas da cultura local. Isso pode levar a uma perda de identidade cultural e a assimilação de valores e comportamentos estrangeiros. Por outro lado, a globalização também pode ajudar a preservar a diversidade cultural, pois permite que as culturas locais sejam compartilhadas e apreciadas em todo o mundo. A globalização, portanto, tem um impacto complexo na cultura local, podendo ajudar ou prejudicar a diversidade cultural. É importante que as pessoas estejam cientes dessas questões e trabalhem para preservar e apoiar as culturas locais, enquanto aprendem sobre as culturas de outros países e culturas. A globalização tem sido responsável por um aumento significativo na desigualdade econômica e social em todo o mundo. Isso ocorre porque a globalização favorece os países e empresas mais ricos, deixando muitos países e pessoas para trás. Em primeiro lugar, a globalização criou uma divisão entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos têm maior acesso ao capital, tecnologia e mercado global, enquanto os países em desenvolvimento muitas vezes não têm esses recursos disponíveis. Isso cria uma desigualdade econômica entre esses países, onde os países desenvolvidos são mais ricos e prósperos do que os países em desenvolvimento. Além disso, a globalização também pode agravar a desigualdade social dentro dos países. Isso ocorre porque as empresas globais muitas vezes escolhem localizar suas operações em áreas onde os salários são mais baixos e as regulamentações trabalhistas são menos rigorosas. Isso pode levar a um aumento na desigualdade de renda entre os trabalhadores, com alguns trabalhadores ganhando muito mais do que outros. Por fim, a globalização pode ter efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde pública, afetando desproporcionalmente as comunidades mais pobres e marginalizadas. Por exemplo, as empresas globais muitas vezes escolhem locais onde as regulamentações ambientais são menos rigorosas, o que pode levar a uma maior poluição e dano à saúde das pessoas que vivem nestas áreas. Fica assim claro que a globalização pode agravar a desigualdade econômica e social, tanto entre os países quanto dentro deles. É importante que os governos e organizações internacionais trabalhem juntos para garantir que a globalização beneficie todos, em vez de apenas alguns. Isso pode incluir a adoção de políticas comerciais mais equitativas e a promoção da inclusão social e econômica em todo o mundo. A tecnologia desempenha um papel fundamental na globalização, uma vez que as inovações tecnológicas permitem que as pessoas, as empresas e os países se conectem e interajam em nível global. A tecnologia tem permitido a criação de novos produtos e serviços, bem como novas formas de comunicação e colaboração, o que tem acelerado o processo de globalização. A internet é uma das tecnologias mais importantes para a globalização, pois permite que as pessoas se conectem e se comuniquem com outras pessoas em todo o mundo. Isso facilita a realização de negócios, a comunicação pessoal e a deseminação de informações em tempo real. Além disso, a internet permite que as empresas se expandam para novos mercados em todo o mundo, sem precisar de uma presença física nesses países. A tecnologia também tem permitido a criação de novos produtos e serviços que podem ser comercializados globalmente. Por exemplo, as empresas de tecnologia desenvolvem novos aplicativos, softwares e dispositivos que podem ser usados em qualquer lugar do mundo. Esses produtos e serviços podem ser distribuídos por meio da internet, permitindo que as empresas atinjam o público global de forma rápida e eficiente. No entanto, a tecnologia também pode ter efeitos negativos na globalização. A rápida mudança tecnológica pode deixar algumas pessoas e empresas para trás, criando uma divisão digital entre os que têm acesso à tecnologia e os que não têm. Além disso, a automação tecnológica pode levar a uma diminuição na demanda por trabalhadores em alguns setores, o que pode afetar negativamente o emprego e a economia em certas regiões. Em conclusão, a tecnologia tem um papel fundamental na globalização, permitindo a conexão e a comunicação em nível global, bem como a criação de novos produtos e serviços. No entanto, é importante considerar os efeitos negativos da tecnologia na globalização e trabalhar para minimizá-los, a fim de garantir que a globalização benefice a todos de forma equitativa. A globalização é um processo que tem afetado diversas áreas da nossa vida, e uma das principais preocupações é o seu impacto no meio ambiente. A globalização tem trazido diversas mudanças em nossa forma de consumir e produzir, e essas mudanças têm afetado negativamente, portanto, o meio ambiente. A globalização tem levado a um aumento do consumo de recursos naturais, o que também leva a uma maior pressão sobre o meio ambiente. Além disso, a globalização tem levado a um aumento do comércio internacional, o que, por sua vez, leva a um aumento da emissão de gases de efeito estufa e ao aumento do transporte de produtos e serviços de todo mundo, que é a causa dessa emissão de gases de efeito estufa. A mudança climática é uma das principais preocupações associadas à globalização, já que o aumento da temperatura global pode levar a eventos climáticos extremos, como furacões, secas e inundações, que podem afetar a vida das pessoas e dos ecossistemas. Além disso, a globalização também tem levado à perda da biodiversidade, já que a expansão das atividades econômicas tem levado à degradação e destruição de habitats naturais. É importante lembrar que a globalização também pode ter impactos positivos no meio ambiente, como o desenvolvimento de tecnologias mais limpas e eficientes, que podem ajudar a reduzir a pressão sobre o meio ambiente. No entanto, é importante que as políticas globais levem em consideração os impactos ambientais da globalização negativos e trabalhem para minimizar esses efeitos, a fim de garantir um futuro sustentável para o planeta e para as futuras gerações. A globalização é um processo que tem impactado não apenas a economia global, mas também as políticas internacionais. As políticas internacionais relacionadas à globalização têm um impacto significativo no comércio, nas relações internacionais e nos direitos humanos. As políticas internacionais relacionadas à globalização incluem acordos comerciais, tratados e convenções internacionais, que regulam as relações entre os países. Essas políticas têm um grande impacto no comércio internacional, já que determinam as regras que os países devem seguir no comércio de bens e serviços. No entanto, essas políticas também podem ter impactos negativos, como a imposição de barreiras comerciais, as quais prejudicam os países menos desenvolvidos. Além disso, as políticas internacionais relacionadas à globalização também têm um impacto significativo nas relações internacionais, já que determinam as relações entre os países e as organizações internacionais. Essas políticas podem influenciar a cooperação e a competição entre os países e estas também organizações internacionais, bem como a maneira como as questões globais são abordadas. Outro aspecto importante das políticas internacionais relacionadas à globalização é o seu impacto nos direitos humanos. A globalização pode levar a uma maior exploração dos trabalhadores, a violação dos direitos humanos e a degradação ambiental. Portanto, é importante que as políticas internacionais relacionadas à globalização levem em consideração a proteção dos direitos humanos e ambientais, garantindo que os benefícios à globalização sejam distribuídos de forma justa e equitativa em todo o mundo. Esperamos que vocês tenham gostado da videoaula e aguardamos vocês nas próximas aulas do nosso canal. Eu sou o professor Sérgio e este é o canal Solução Educar Prime. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto